Nesse momento de comoção que a nossa instituição Polícia Militar da Bahia passa, roga a Deus para que os gestores da corporação saibam navegar nesse mar revolto e com certeza saberão porque são capazes para isso e saberão passar essa crise. A turma de 2008, de soldados de 2008, o meu respeito, os meus sentimentos. A família do soldado Wesley não tem palavras. A dor é grande e não somos capazes de mensurar o sofrimento que vocês estão passando nesse momento. Para você que é cidadão, saiba que o Policial Militar que está na rua, ele é cobrado 24 horas por dia, durante 3,65 dias no ano, por resultados. Para que você tenha uma sociedade e viva uma sociedade cada vez mais segura. Só que dentro dessa farda existe um ser humano que passa também, às vezes, por problemas. Se eu, como coronel, às vezes minha conta não fecha, imagine de um soldado nosso. E aí, é necessário ter sabedoria, paciência. Muitos dos nossos soldados são arrimos não só de sua família, mas também de seus pais, cuidam de seus irmãos, seus filhos. E, às vezes, acorda a parte. E é muito triste na hora que ela parte. O que precisamos fazer é, cada vez mais, nos abraçar. Facilitar a vida de um companheiro não é ser aquele comandante bonzinho. Às vezes, é necessário facilitar a vida de um companheiro. Para que momentos como esse não venham a acontecer.